Gente, tem mais três dias que nós estamos com a temperatura acima dos 30 graus, então eu acabei de lavar aqui, tirei os potes pra poder lavar direitinho e agora eu vou dar uma mudada, eu acho que eu quero colocar outros potes aqui e aí eu resolvi gravar um vlog porque já tem tempo que eu não converso com vocês, né? Antes, esses dois potes e esses aqui estavam aqui e agora eu passei esse pote maior pra cá e vou passar o outro pote do mesmo pro outro lado. Ó, então ficou assim agora, coloquei os dois potes e coloquei também esses dois garden tools que eu já tinha aqui em casa, de vez em quando eu coloco os branquinhos, mas dessa vez eu resolvi colocar esses aqui prato e eu gostei bastante. Coloquei essa almofada aqui da Action porque eu acho que combina, né? Já que eu tô com os espelhinhos pretos aqui, ó, eu acho que ficou bem legal. O que vocês acharam? Os outros potes eu passei pra cá e lá pra onde está a cadeira, aí é só a questão mesmo de mudar as coisas de lugar, sabe? Que aí a gente já tem um look diferente. As petúnias estão lindas, olha só, a cestinha bem cheia, eu tenho três dessas cestinhas, né? Olha só, um, duas, tá bem cheirinha e aqui a terceira. Eu acho a coisa mais linda essas petúnias, olha, tão bonitas, né? E ó pra você ver, o milharal cresceu bastante, tampou tudo aqui, né? E pra quem pergunta, esse milharal aqui não é nosso não, tá? É um agricultor que arrenda, aí todo ano planta milho, mas eu acho que esse milho aí é pra gado. Eu nunca peguei nenhum milho daí não, tá? Oi, você tá na sombrinha? Você tá na sombra, tá muito calor, né? Ah, lindeza, você sabe que eu converso com você, né? Olha só, que cores lindas, gente, eu amo essas cores. Ontem eu mostrei lá no Instagram que eu comprei dois buquezinhos de flores, sabe? Daí eu misturei, ó, e eu acho que ficou tão interessante. Mais tarde eu quero fazer uma mesa posta e vou usar esses vazinhos, eu acho. Porque, olha só, elas rendem bastante e aí eu coloquei em vários outros vazinhos, ó. Coloquei em quatro vazinhos azuis. Deixa eu chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês, peraí. Eu tenho um monte desses vazinhos azuis, daí eu usei quatro e, gente, caíram duas, sabe? Daí eu peguei e reaproveitei. Isso aqui é um porta-velas, ó. Então, fica a dica aqui pra vocês, né? Ao invés de jogar essas aqui fora, ó, né? Porque cortou aqui tão pequenininho, a gente pode usar dessa forma. E eu acho que ficou lindo. O que vocês acharam também? Ah, antes que eu me esqueça, vocês me perguntaram se eu fiz esses vazinhos aqui. E não, gente, eu já comprei pronto na loja Action. Eu comprei só três, devia ter comprado mais um. Mais três também, fica super legal pra fazer uma composição, né? E eu posso também, se eu quiser, no caso, usar mais vazinhos na mesa, né? Eu posso intercalar com outros vazinhos que fica super legal também. Olha, esse arranjo que eu fiz. Coloquei várias conchinhas aqui e eu acho que ficou tão bonito porque eu tô com a concha lá atrás também, né? Com as flores lindas e são flores naturais. Daí eu achei que tinha tudo a ver. Eu comprei esse fio de luz aqui há algum tempo e esqueci de usar. É um fio de luz solar. Eu acho que eu vou colocar aqui agora. Bora ver se fica legal, né? Que lindinho o modelo. Olha só. Deixa eu tirar aqui da caixa e soltar aqui direitinho, né? Pra poder pendurar. Essa aqui é a parte, né? Que é solar. Isso. Tira o plástico, né? Pra poder carregar. Acabei de lavar esses pratos aqui e as taças. Eu quero fazer uma mesinha lá fora. Como o clima está maravilhoso. Ontem nós jantamos lá de fora e hoje novamente. E daí eu vou usar esses pratos aqui que são novos. São da Mesons do Mundo. Gente, esses jogos americanos aqui, ó, eu encontrei na loja Zema. Foi super baratinho. Acho que R$1,99. Olha só que coisa mais linda. E essas taças aqui também são da mesma loja. Mesons do Mundo. Eu acho que vai ficar bem bonito, ó. A composição dessa cor aqui com azul, né? Mais tarde eu mostro pra vocês, tá? Ó, o sol baixou. Então, eu montei a mesinha aqui. Uma visão assim mais de longe. E agora deixa eu chegar mais perto pra vocês verem todos os detalhes. Eu achei que o jogo americano super combinou com os vazinhos. E o bom desses vazinhos é que eu posso usar assim, né? Pra colocar flores ou velas. Escolhi esses talheres e esse guardanapo azul. Olha só que lindo que ficou a composição. O prato é lindo, né? Eu acho que o que deu mais aqui, né? O toque especial foram as flores nessa cor. Ó, simples, mas eu gostei bastante. Olha o céu como está lindo. E, gente, eu decidi pendurar o fiozinho de luz aqui, ó. Na área da churrasqueira. E dessa vez eu pendurei assim, ó. Antes eu tinha um que corria daqui até lá no outro canto. Mas dessa forma eu achei que ficou tão legal. E essa daqui é solar, né? Então eu consegui esconder a parte que precisa ser carregada ali, tá vendo? Então toma bastante sol. Aí quando escurece, liga automaticamente. É a coisa mais linda. Eu acho que ficou um charme aqui, ó. Né? Gostei muito, viu? Eu também tentei pendurar lá na cerca, onde tem os outros espelhos, sabe? Só que como tem os espelhos lá, não ficou legal. Então esse lugarzinho aqui, ó. Achei que ficou ideal. Deixa eu mostrar pra vocês essa lanterna que eu encontrei numa loja de decoração aqui perto de casa. Estava na promoção, por isso que eu comprei. E aí eu coloquei uma suculenta artificial e eu acho que ficou bem legal aqui nessa mesinha. Eu tô até precisando dar um retoque nessa mesa. Ela não era dessa cor, era num cinza. Daí eu taquei tinta spray branca e eu gosto bastante. Mas já está precisando ser retocada. Ah, deixa eu mostrar pra vocês outra peça que é nova aqui, ó. Aqui nessa área a gente ainda não tem energia. Então, quando eu encontro essas coisas assim que podem dar um pontinho de luz aqui, sabe? Eu compro pra poder facilitar. E essa daqui, nossa, foi uma maravilha, viu? Eu encontrei na loja Zeman e pena que eu comprei só uma. É a pilha, gente. Parece uma abajur, ó. Na realidade é uma abajur, né? E aí você coloca a pilha e liga. Olha, menina, sai uma luz bem forte. Depois eu vou ligar pra mostrar pra vocês. Gostei muito do cantinho assim. E, gente, eu fiz aqui, ó, um canteiro aonde eu plantei várias hortências. Gravei tudo direitinho. Só não sei qual vídeo que vai primeiro. Se é esse daqui ou o vídeo do canteiro. Ai, olha que coisa mais linda esse tipo de hortência aqui. Deu trabalho fazer isso aqui, mas eu fiquei tão satisfeita depois que estava prontinho. Eu não tenho nenhum tipo de planta aqui assim no chão, sabe? Daí eu decidi fazer esse canteiro aqui pra ver se dá mais vida aqui no quintal. Essa aqui, ó, tá bonita ainda, né? Essa aqui não floriu, mas eu espero que ano que vem ela dê bastante flores, né? É um pouco diferente, tá? São dois modelos diferentes, mas também essa daqui é lindíssima. Também é branca. Agora são 20h para as 10h e eu vim mostrar pra vocês como as luzinhas ficaram legais aqui. Gente do céu, olha só. Ai, ficou a coisa mais linda. Gostei muito, viu? Olha as outras lá atrás também. Ai, eu achei que ficou um charme. Amei, viu? Olha, mais longe. Olha o céu. Já, já escurece. 10h, 10h30. Acendi aqui o abajur pra vocês verem. E olha só que legal que ficou. Gente do céu, quando eu usei aqui, né? Eu vi que clareava bastante. E por isso que eu arrependi de não ter comprado duas, né? Quando eu voltei lá, já não tinha mais pra comprar. Bom, então por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua interação aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho